Pois é, Caco, prazer estar falando com vocês aí, né, pra toda a comunidade. O importante é que os blocos entenderam que realmente tem que ser feita uma festa só e que a gente tem que estar todos juntos, a gente tem que estar unidos pra que fazer uma coisa acontecer em um local só, né. Então a Liga ia independentemente fazer. Nós fomos procurados pelos blocos pra se ficar aqui em Joaçaba, fazer junto com a gente e nós nos prontificamos a sentar e conversar com cada um deles, conversamos, né. E ontem à noite nós tivemos com mais agregado o último dos blocos que ainda não estava decidido a vir, né, que foi o bloco Loziguanas. E então deu tudo certo, as coisas vão andar agora bem legal pra que a gente faça o Carnafolia realmente como era nos outros anos. A Liga teve que fazer algum tipo de concessão para que os blocos retornassem para Joaçaba, presidente? Não, nós tivemos que fazer algumas alterações no próximo evento nosso, que ele é mais ou menos limitado por tamanho, então nós conseguimos fazer com que os blocos entendessem que não precisariam estruturas enormes, gigantescas, como tinham antes, né. Então foi limitado um espaço de 10 por 10 para cada um dos blocos pra que eles façam lá o seu local próprio do seu bloco. Mas que era pra eles ficarem mais na pista. E todos entenderam que realmente é por aí que tem que ser feito, todos entenderam e tem mais diversas coisas que foi feito, um regulamento, uns critérios bem bacana, que ajudou não só o evento como Liga, mas como blocos inclusive, né. Então o Carnafolia se sentiu mais fortificado dessa forma. Alguma mudança na estrutura da praça pra contemplar, até porque teve um aumento também no número de blocos, né, César? Exatamente, nós tínhamos 3 blocos o ano passado, 4 com o da Liga, hoje nós temos 7 blocos, com mais o da Liga 8, mais o Scherer 9 blocos, né. Então, estrutura, local, mais ou menos a mesma, mas o desenho vai ser mudado, já está na mão do engenheiro pra ele começar a rabiscar e ver qual é a melhor forma de a gente fazer e otimizar esse espaço pra tentar contemplar todo mundo da melhor maneira. e ver qual é a melhor forma de a gente fazer